Sporting entrevista hoje em condições especiais, em virtude das condições especiais porque passamos neste momento, a partir de casa, um período de isolamento social que é também válido para os jogadores do Sporting e um desses jogadores é o Tiago Ilori, ele que se junta a nós nesta Sporting entrevista. Olá Tiago, antes de mais muito obrigado por teres aceitado este nosso convite. Nada, é claro que sim. Vamos falar ao longo dos próximos minutos basicamente sobre esta experiência diferente pela qual todos estamos a passar, vocês não são exceção enquanto jogadores do Sporting e por isso naturalmente que em particular os adeptos do Sporting têm alguma preocupação e curiosidade em perceber como é que vocês estão a viver este momento. E eu começava precisamente por lhe perguntar exatamente isso, como é que a nível pessoal está a viver este período diferente, este período difícil também obviamente de isolamento social. Eu estou a lidar bem com isso, sinceramente. Eu estou a ocupar bem o tempo, eu tenho aqui alguma família em casa, que ajuda, claro. Estou a passar muito tempo de qualidade com a minha filha. Eu acho que o importante é mesmo isso, é ocupar-se. Eu, no meu caso, tentar manter a forma física, depois entretanto quando voltarmos, mas mais importante do que isso, que isso é mais um fator, claro, mas mais importante do que isso é refletirmos um bocadinho porque o que eu reparei comigo próprio é muitas coisas coisas que eu não fazia antes. Eu agora vejo-me à noite, quando a minha filha já está a dormir, com a minha namorada, com a minha sogra que também está aqui e uma amiga, a falarmos de tentarmos pensar juntos em várias formas de podermos ajudar outras pessoas que estão com mais necessidades do que nós. E depois pergunto-me a mim próprio porquê só agora? E eu até considero-me uma pessoa que pensa nisso às vezes, mas é nestas alturas que acabamos por juntar mais e preocupar mais uns com os outros. E eu tenho estado a refletir um bocado sobre isso também porque acho que quando isto tudo passar, porque vai, que podia tentar manter esse estar de espírito. Esse no fundo acaba por ser o lado positivo de toda esta fase, que permite uma certa introspecção, pensar um pouco sobre a vida, em como ajudar os outros também e no fundo desfrutar um pouco mais do tempo em família, que sobretudo para vocês enquanto atletas profissionais, isso nem sempre é possível. Este tempo que agora existe, no fundo o que acaba por ser o que se pode reter de positivo deste período, imagino eu, que é precisamente desfrutar, por exemplo, deste tempo em casa, deste tempo em família. Sim, exatamente. E em relação ao tempo, eu considero-me abençoado porque apesar de quando jogamos fora temos que ir de estágio ou durante as dez meses de época que não temos quase tempo nenhum parado, apesar disso nós, comparado com um trabalho normal ou que não seja desporto, provavelmente temos muito mais horas livres, mas mesmo assim torna-se uma rotina ter, aproveitar o tempo de uma forma que se calhar que não seja tanto com a nossa família. Eu costumava dormir muitas vezes a sexta à tarde, ou chego a casa, estou cansado e aproveito esse tempo para descansar, que não é mau, faz parte, não é? Mas estou a ver, estou a conhecer, entre aspas, porque é óbvio que eu conheço a minha família, mas estou a brincar muito com a minha filha e estou a gostar muito desse tempo que nós estamos a ter de qualidade. É uma oportunidade para se conhecerem melhor também. Sim, sim, exatamente, exatamente. E há muita coisa positiva, claro, eu sou uma pessoa optimista, claro que eu sei a gravidade do vírus e a da situação em que vivemos hoje, mas acho que é mesmo importante aproveitar das coisas boas, coisas positivas que há e também tenho mais noção ainda do que eu estou numa posição privilegiada, onde certas preocupações que muitos portugueses e pessoas à volta do mundo vão me sentir nesta altura, se calhar são coisas que eu não tenho. E depois, por aí, também acabo por pensar mais em, talvez, formas de poder ajudar, porque há muitas consequências de segundo e terceiro grau que vêm com sermos obrigados a ficar em casa, ou ser melhor, nós ficarmos em casa. É melhor para a nossa saúde e, ao médio e longo prazo, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser mal para muita gente em termos de trabalho, economicamente, e depois também acho que é importante pensar um bocadinho na comunidade sem abrigo, que talvez estão a sofrer mais agora nesta altura, e não esquecer de ninguém. Claramente é aqui um período em que é também uma oportunidade para pensar um pouco mais nos outros e, pelo visto, o Tiago também está a fazer isso. Mas perguntava-lhe, já falou um pouco sobre o seu lado enquanto pai, eu perguntava-lhe enquanto pai como é que é gerir toda esta situação, tendo os filhos mais tempo em casa e, eventualmente, imagino eu que não seja fácil, porque estão habituados a ir para a escola, ficar muito tempo em casa, quase 24 horas, acaba por ser complicado para um adulto, talvez ainda mais para as crianças. Como é que tem gerido esta situação enquanto pai? Tem sido fácil, difícil? Sim, mais uma vez, eu acho que tenho muita sorte, porque eu tenho muita paciência, que obviamente é importante, mas mais importante do que isso é, a escola onde a minha filha anda está muito bem organizada e tem estado a dar um apoio enorme. Eles fazem da parte da manhã e também à tarde, não é obrigatório, claro, mas fazem videoaulas, basicamente, onde ela só tem 4 anos, mas é mais para falarem um bocadinho, para manter o contato com as professoras e com os colegas e depois vão passando trabalhos para fazer, tudo coisas, ela vai precisar pintar e outras brincadeiras. Então, essas atividades que nós próprios, eu e a minha mulher, conjunto com o que a escola também dá, facilita passar o tempo e passar o tempo de uma forma divertida, onde estamos todos a fazer coisas juntas. e depois, pronto, tenho essa vantagem e acho que é mais por aí, é tentar, eu não sou muito organizado, eu sozinho, mas o dia é de estar mais ou menos organizado, no sentido de manter os horários, mais ou menos, para não estar a dormir muito mais tarde e acordar muito mais tarde, porque nós não estamos de feiras. É tentar manter uma rotina normal, não é? Sim, tentar ao máximo, claro, que há certas coisas que mudam, eu hoje, por exemplo, acordei um bocadinho mais tarde, mas sim, é tentar manter um bocadinho e depois ter atividades durante o dia, principalmente para, no meu caso, para a minha filha, que é o mais importante. Eu passo bem o tempo, tenho muitas coisas para fazer, ela já é preciso um bocado mais criatividade para ajudá-la a não fartar tão cedo, mas não é muito difícil, eu acho que é, eu entreguei-me de uma forma, esta semana, a ela completamente, que eu divido mais do que ela, eu acho. Imagino que sim, no fundo, acho que é a forma mais saudável que se pode, no fundo, tentar gerir toda esta situação. Perguntava-lhe agora, Tiago, o Tiago jogou em Inglaterra, tem, de certeza absoluta, vários amigos e colegas que jogam noutros campeonatos, em outros países, se calhar, onde a situação está mais complicada do que aqui em Portugal. Que feedback é que tem recebido, por parte desses amigos e desses colegas, em relação à situação do coronavírus, do novo coronavírus, nesses países, nesses campeonatos? Falei mais com outro colega que está em Inglaterra, mas também falei com amigos que não jogam futebol, que estão em Inglaterra também, é dali que eu tenho um bocadinho mais informação, mas também sem estar a viver isso, e também está sempre a mudar. Mas em Inglaterra, acho que eles estão, pelo menos ontem, estavam a lidar com a situação um bocadinho diferente, como em todo lado, não é tudo igual, não é? Entretanto, vamos acabar por estar todos no mesmo barco, onde vamos, provavelmente, quase o mundo todo vai ser obrigado a estar em casa durante um tempo, a quarentena, vai depender, cada país está numa fase diferente, se calhar, mas não está a variar muito, acho eu. Pelo menos os meus colegas já não estão a jogar futebol, por isso estão numa situação quase idêntica à minha. E depois outros amigos e familiares, eu, por exemplo, um primo meu apanhou um vírus, está tudo bem com ele, só tem dois anos, mas eu fui para o hospital, voltou para casa entretanto, depois de fazer o teste, está tudo bem, e na verdade acho que eu não sei nada em relação a... Eu só sei aquilo que nós sabemos todos, que é que tem metade a ver as notícias, para me manter informado, não em demasio, claro, porque eu afasto-me um bocadinho das notícias, para ser sincero, mas só para saber o básico, também vou falando com o Departamento Médico do Sporting, também para nos ajudar. Faço o básico, que eu acho que é o essencial, e aquilo que nós podemos fazer, que é manter a higiene. Não saí de casa, eu, mesmo que ir às compras, a minha mulher não me deixou sair de casa. Já saí, foi com ela a primeira vez, depois disse, ela não queria que eu fosse, porque eu tenho asma, e ela dizia que, pronto, por causa disso, não queria que eu fosse isso. Eu aproveitava também para lhe perguntar, exatamente isso, como é que consegue descrever-nos, e também para os adeptos do Sporting, como é que tem sido a sua rotina diária, pelos vistos, sem sair muito de casa, seguindo precisamente as recomendações do Governo e da Direção-Geral do Sul? Sim, eu durmo, as horas mudam um bocadinho, mas eu vou dormindo à volta da meia-noite, tento que seja antes da meia-noite, só para manter o horário um bocadinho, depois quando eu acordo, eu acordo de manhã, tomo um pequeno almoço em conjunto com a minha família, começo a aula da minha filha, a primeira, depois daí, eu, como eu disse no início, eu tenho sorte, porque eu, nesta casa onde eu moro aqui, tenho espaço, tenho jardim, então acredito que seja mais complicado para quem não tem tanto espaço, mas eu tenho, lá está, o tempo tem estado mais ou menos bom, eu vou lá fora, almoçamos no jardim, brincamos o dia todo no jardim, se o tempo deixar, e... A quatro paredes, não é? E de respirar algum ar. Exatamente, tenho essa vantagem, e é por isso que eu também referi no início que tenho sorte. Mas o meu horário não deve variar, não deve ser muito diferente do que quase toda a gente agora, que está em quarentena, porque a única diferença, se calhar, é que eu, de manhã, antes do almoço, eu obrigo-me a treinar, não tenho uma hora fixa, depende das horas que eu acordo, e que como, mas obrigo-me a treinar, que não, às vezes, não é fácil, apesar de ser uma coisa que faz parte da minha vida, obrigo-me a treinar da parte, sim, é diferente, mas obrigo-me a treinar na parte da manhã, normalmente lá fora, depois durante o dia, vou fazendo coisas com a minha filha, vou comendo, vou descansando também, e também eu gosto de ler, então, fujo aqui para cima, onde eu estou agora no escritório e leio um bocadinho, mas depois eu volto a ter o segundo treino mais para o final do dia, normalmente antes do jantar, houve uma outra vez que foi depois, mas o meu horário é esse, não há nada, eu não tenho, eu só tenho mantido a hora das refeições, tentar dormir à mesma hora, e acordar à mesma hora, de resto, é tudo à volta da minha filha, que tem uma outra coisa, que não é obrigatória, mas que tem que ser aquelas horas, que é as videoaulas, de resto, eu vou gerindo, vou gerindo, para ser sincero, e pronto, falar muito com amigos e família, que vê se eles estão bem, claro, mas também só para manter contacto. Tiago, nesta altura, há um mar de dúvidas em relação ao futuro também do desporto, ao futuro das competições, por exemplo, do campeonato português, eu perguntava-lhe como é que olha para, no fundo, para esta incerteza, e também para lhe perguntar, qual é que é a opinião que tem, por exemplo, sobre o adiamento, para já, e no fundo, a decisão mais definitiva que temos nesta altura, a nível de competições, o adiamento do campeonato da Europa de Futebol, para 2021? Lá está, eu, como qualquer outro português que não esteja dentro do assunto, eu tento evitar ter uma opinião, eu, para mim, o perfeito é que isto tudo passasse assim muito rápido e voltássemos a, voltássemos tudo a normalidade. Não sendo o caso, acredito que quem põe essas decisões está a tomar consoante aquilo que é mais ou menos perigoso, que é o melhor para nós todos. Se é assim, para adiar até 2021, se é assim, adiar o campeonato até mais tarde, eu estou de acordo, eu estou de acordo que agora o futebol está em segundo plano, segundo, terceiro, quarto, está muito mais abaixo do que era e agora temos de todos preocupar com a nossa saúde e ajudar uns aos outros, porque não é só eu preocupar com a minha saúde, mas sim, como eu disse há bocado, as segundas e terceiras consequências das coisas que nós fazemos, que é as outras pessoas podem se ver com as nossas consequências, basicamente. temos de ter todos isso em conta e o que acaba por acontecer com o futebol vai acabar por acontecer e eu não tenho influência nisso. Já sabemos que a equipa técnica, a equipa médica, também a unidade de performance estão em permanente contacto convosco, já disse há pouco que tem procurado treinar essencialmente ou pelo menos da parte da manhã. Como é que tem sido feito esse trabalho a partir também das indicações que vos são dadas da parte do suporte? Sim, eles mandaram-nos logo nos primeiros dias que acabamos treinando, no primeiro dia, no dia em que acabamos treinando, mandaram-nos quatro ou cinco treinos diferentes para ir fazendo. Na altura não sabíamos quanto tempo é que íamos ficar, a ideia era que ia ser só o fim de semana, mas íamos estar sempre em contato com eles para saber o que é que ia mudar entretanto. Como já estamos há uma semana, se calhar, não me lembro exatamente de quanto tempo, já perdi, mas já temos mais, mais variedade de treinos e isto é complicado de gerir porque acaba por ser, eu por exemplo, eu não tinha muito material de treino aqui em casa, não é preciso também muita coisa porque há muitos treinos que são feitos só com o peso do nosso corpo, mas não tinha muito material, entretanto foi comprando e o Sporting também ofereceu e está a entregar também, mas muitas coisas que ele foi buscar eram coisas que eu já ia buscar mesmo para mais para a frente, não era só por causa desta situação, mas é basicamente isso, nós estamos em contato, a ideia é, nós temos vários treinos que é, uns de força, outros de resistência, mas para tentar manter os níveis físicos o mais alto possível, não sabemos por já quando é que vamos voltar à competição, então é importante termos muita variedade de treino para não cansar também de fazer sempre as mesmas coisas e lá está, depois depende de cada um, depois depende de cada um quem leva mais sério ou não, mas isso é o nosso trabalho, isso é o nosso dia a dia, eu passei um dia sem fazer o treino e eu, para ser sincero, já estava a bater um bocado mal e tenho mantido desde aí dois treinos por dia e sinto muito melhor porque sem isso, sem isso é complicado. É complicado, imagino eu que as saudades de treinar, de jogar, dos adeptos, dos colegas já sejam muitas, já disse há pouco que também era importante ao longo deste período ir falando com familiares, ir falando também com amigos e falando também com os colegas e amigos também do Sporting, como é que vocês mantêm o contato entre vocês enquanto equipa, há algum grupo por isso que pode? como é que isso tem acontecido? A comunicação entre todos? Sim, é por aí, é mais para o grupo de WhatsApp onde comunicamos todos juntos e depois entretanto pode haver comunicações mais diretas por alguns colegas, mas sim, todos estamos todos num grupo e vamos falando, vamos perguntando como é que estão as coisas, vamos comunicar também, os capitães vão comunicando certas coisas que é mais eficiente estar a passar a mensagem do Sporting só para os capitães e eles passam para o grupo, é a nossa forma de comunicar entre todos e também vamos oferecendo ajuda uns aos outros, se alguém conhece uma pessoa que consegue entregar alguma coisa daqui ou dali e também perguntar como é que estão os treinos e essas coisas todas. Também temos colegas que eu no meu caso como uma grande parte da minha família é portuguesa tem muita gente aqui em casa, não tem muita gente mas tem muita gente por perto e tem algumas pessoas cá em casa mas há um outro colega meu que se calhar está sozinho em casa e isso é muito mais complicado manter os treinos, os horários e então também vamos tentando falar sempre todos os dias uns com os outros para ajudar. Entretanto a nível mais individual neste seu regresso ao Sporting e também a Portugal ao Campeonato Português depois de ter estado em Inglaterra nesta segunda época está a desfrutar deste regresso a Portugal ao Campeonato Português ao Sporting? Estou, claro que estou por muitos motivos primeiro é o meu clube saí muito cedo era muito novo claro que tinha as circunstâncias na altura eram diferentes e as coisas acontecem mas desde o momento que eu saí claro que tive saudades dos meus amigos mas mesmo de sentir de sentir bem tive no total 10 anos acho que eu no Sporting não tenho estado a contar mas é por aí e então é a minha casa e poder regressar foi foi um prazer enorme e sempre quis claro não sabia se ia acontecer ou quando é que ia acontecer mas foi uma proposta que eu não podia rejeitar e desde que cheguei é claro que houve altos e baixos tanto a nível pessoal como a nível coletivo mas mas também não era não era isso não fazia parte da minha escolha na altura de ter vindo cá se estivéssemos na melhor fase da história do Sporting ou na pior isso não ia afetar o mais importante era mesmo regressar à minha casa e poder tentar ajudar o máximo possível o Tiago conta com concorrência de peso há muitas defesas de qualidade no Sporting Clube de Portugal entretanto a equipa tem vindo aqui a ganhar adaptar-se a um novo sistema a novas ideias com o novo treinador Ruben Amorim um sistema com três defesas e o Tiago tem talvez uma característica que é muito importante particularmente neste sistema mas que é importante para uma defesa que é a velocidade na altura chegou a ficar conhecido como o jogador mais rápido sempre nos testes de velocidade da academia acha que é de facto uma característica importante para uma defesa central por exemplo olhando para este sistema de três defesas e que lhe dá por exemplo alguma vantagem tem sido muito utilizado também ao longo desta defesa que já conta com dez jogos Sim eu eu acho que sim todas as características podem ser uma vantagem eu acho que com o sistema de três os centrais do lado direito e do lado esquerdo ajuda ter mais velocidade mas lá está as características têm que ser não é só uma ou duas que são importantes tem que ser um conjunto e um acaba por equilibrar o outro e sim eu acho que pode ser importante este sistema eu vou vou tentar utilizar isso da maneira que eu sei para ajudar a equipa quando for chamado e pronto eu acho que é difícil de explicar mas claro que sim é importante no futebol ter velocidade ou é uma vantagem mas não é tudo não é tudo é preciso ter muita coisa e por um defesa o mais importante aliás é conseguir gerir cada situação que acontece em campo é entre aspas a inteligência de jogo que é o mais importante e pronto mas sim estou estou muito grato pela velocidade que os meus pais me deram e não me percaba por nada é de facto importante falarmos há pouco sobre a qualidade no eixo defensivo do Sporting com a Ates Matias Luís Neto todos jogadores experientes mas há também vários jovens que estão aí a aparecer alguns deles já têm trabalhado vindo a trabalhar convosco falávamos de velocidade por exemplo o Samuel Amarar de um jogador também muito rápido Eduardo Quaresma há também Gonçalo Inácio João Silva muitos defesas de qualidade como é que olha enquanto defesa central hoje mais maduro também apesar de ainda jovem mas como é que olha para o talento das novas fornadas da academia não é diferente porque eu quando saí tinha 19 anos e durante parece que foi uma eternidade era considerado um jogador jovem eu já não me considero jovem eu acho que pelas experiências que já tive no futebol não me sinto não me sinto velho nem nada nem nada do género mas já sinto-me bastante experiente e eu vejo e eu 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 gosto de ver porque eu passei por isso eu estive lá no mesmo sítio que eles vivi na academia também andei na escola em Alcochete olhava para cima entre aspas claro mas olhava para os meus colegas e futuros colegas que estavam na equipa que eram mais velhos do que eu e queria superá-los queria aprender com eles e eu acho que o importante para eles é continuar o trabalho e também não ter não ter receio de 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 ir atrás daquilo que eles querem já eu houve na altura que eu comecei a jogar tinha 19 anos ou o meu primeiro jogo eu acho que ainda tinha 18 alguns podem dizer que é cedo ou que eu era jovem e era sim senhor mas estava preparado para isso e acho que a idade acaba por ser só um número e há muitos exemplos isso à volta do mundo onde jovens conseguem começar a carreira profissional muito cedo e ter muito sucesso portanto acho que todos deviam fazer o mesmo seja com 19 27 18 25 27 30 todos deviam estar a trabalhar o máximo e competir com eles próprios porque é só melhorando a nós é que conseguimos entretanto chegar e conquistar os nossos sonhos já falámos dos mais jovens mas pergunto-lhe agora muito rapidamente também estamos já a avançar para o fecho desta entrevista como é que é a sua relação com os mais experientes Coates, Matias, Luís Neto? é bom eu por exemplo já não o conhecia muito bem mas eu já tinha conhecido o Coates em Inglaterra antes de eu quando eu cheguei em Liverpool ele era jogador de Liverpool na altura então conheci um bocadinho não era muito não foi durante muito tempo mas conhecia um bocadinho e tanto ele como os outros dois são pessoas simples tranquilos ajudam-nos aos outros ajudam-nos a mim ajudam-nos aos colegas acabamos por por ser um grupo interessante porque não há somos todos iguais no sentido que todos querem ajudar-nos aos outros a forma deles claro mas mas falamos todos uns com os outros e e damos bem eu acho que não há ali grandes 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 divisões no nosso grupo que é importante importante sobretudo para os adeptos do Sporting e eu para terminarmos esta nossa conversa Tiago pedi-lhe se quisesse aproveitar esta oportunidade para deixar ou uma mensagem ou até alguns conselhos aos adeptos do Sporting aos portugueses também em geral sobre a melhor forma por exemplo para para passar esta fase de isolamento de quarentena para alguns que conselhos é que dá que que tipos que tipos de coisas é que aconselha que os portugueses também possam fazer neste neste período por exemplo se quiser deixar algum conselhamento de séries de música de livros disse há pouco gostava de ler para os portugueses e para os esportinguistas em geral eu acho que era difícil deixar música ou livros ou mesmo séries porque toda a gente tem toda a gente tem um gosto um bocadinho diferente e eu sinceramente em termos de séries eu gosto de alguns mas não estou a ver nenhum agora mas o que eu acho mais importante ainda é a questão que eu estava a falar de refletir um bocadinho eu acho que quem está numa situação onde se calhar podia ajudar alguém estar atento claro seguir os conselhos de gente que estão em todo lado mas depois estar atento a quem pode precisar ou que está perto de nós e depois mesmo aquelas pessoas que se calhar estão numa situação que precisam de mais ajuda não terem receio de pedir seja por por Instagram Facebook ou de certeza absoluta eu não sei mas provavelmente há sites ou mesmo páginas no social media que estão dedicadas a isso depois é aproveitar o tempo em que estão em casa porque numa situação normal toda a gente quer estar em casa e queixa-se se calhar da vida que leva mas então aproveita este momento e prepara para quando voltar porque vamos voltar e em breve se Deus quiser e pronto é mais isso é mais por aí acho que isso que eu estou a deixar a palavra que eu estou a deixar é para os sportinistas sim mas é para toda a gente e pronto é mais por aí muito obrigado por sua disponibilidade para estar connosco bom resto período de isolamento social junto da sua família e dos seus amigos e bom regresso depois à competição é também o que esperam os adeptos do Sporting muito obrigado por ter aceitado este nosso convite obrigado um abraço entrevista com Tiago Iloni defesa central do Sporting Clube de Portugal uma de várias entrevistas com que vamos contar ao longo dos próximos tempos aqui no Sporting TV nesta fase diferente nesta fase difícil mas todos juntos vai ser naturalmente mais fácil de acertar como hoje continua o Sporting TV já sabe que nesta fase estamos e vamos continuar a estar em casa e vamos lá